Oi Libretos! Olha só, eu separei aqui os 100 sinais mais utilizados na Libras, mas hoje eu vou te ensinar 10, porque não dá pra gente falar do 100, não é mesmo? Vou te ensinar 10 sinais utilizados na Libras. Além desses 10 sinais, você vai aprender outros também, sabe por quê? Porque nós vamos aplicar em frases, então nós vamos aplicar em algumas frases e além disso, você vai aprender algumas técnicas que envolvem a língua de sinais. Então, muito prazer, se você não me conhece, eu sou a professora Aninha e esse aqui é o meu sinal e seja muito bem-vindo! E o primeiro sinal que você vai aprender aqui é o sinal de shopping. Professora Aninha, por que o sinal de shopping? Olha só, eu vou te ensinar dentro desse sinal de shopping uma técnica que eu utilizo muito com os meus alunos, que é a técnica da assimilação, que ajuda muito a memorizar os sinais. Se você, de repente, ai, pode ser, se eu esquecer o sinal, professora Aninha, você vai me ensinar agora e eu posso esquecer. Então, pra você não esquecer, vamos aplicar aqui a técnica da assimilação pra ajudar você a memorizar os sinais. Então, o sinal de shopping nós vamos fazer assim, ó. A nossa mão vai ficar dessa forma, as duas mãos, tá? Como assim, professora Aninha? Você faz o 2, assim, o dedão no meio, 2 e o dedão no meio. Aqui na frente do corpo e você vai fazer esse movimento. Esse aqui é o sinal de shopping. Esse aqui é o sinal de shopping. E o que eu posso fazer pra memorizar esse sinal? E não esquecer mais que esse aqui é o sinal de shopping, de repente, chega lá no final do vídeo e eu esqueci. Como que você pode fazer? Então, olha só. Shopping, o que é o shopping? Geralmente, eles têm uma marca ali, né? É um desenho que configura o sinal de shopping, que são algumas bolinhas de shopping. E também a gente pode assimilar com as pessoas, ó. Andando no shopping. Sobe a escada rolante, desce a escada rolante, sobe a escada rolante, desce a escada rolante, sobe a escada... Então, ó. Shopping, das pessoas dentro do shopping passeando. É uma forma pra você assimilar esse sinal e tentar memorizar pra você não esquecer, certo? Outro sinal. Sinal de família. Como que nós vamos fazer? Também o sinal é feito com as duas mãos. Letra F. Então, dedão aqui do lado de fora do indicador, ó. Dedão do lado de fora do indicador. E a gente vai fazer um círculo. Família. Olha, eu só vou virar de lado pra você ver melhor. Família. É um círculo isso daqui. Tá vendo, ó? Família. Outro sinal que a gente pode também assimilar pra você memorizar e não esquecer o sinal. Família. A gente assimila com o F de família. As pessoas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. De pé. O pai, a mãe, o irmão. Enfim. Todo mundo aqui. E aí você faz esse círculo aqui. Por que esse círculo? Porque a família, ela é um círculo. Ela é um ciclo. É uma aliança, não é mesmo? Então, olha só. Família. Legal. Já aprendemos aqui a técnica da assimilação. Um pouquinho da técnica da assimilação. Pra ajudar você a memorizar os sinais. Agora a gente vai colocar em uma frase. Vou começar aqui com uma frase mais simples, tá? E depois a gente vai dificultando um pouquinho mais. Então, a frase por um exemplo. Ai, como que eu posso utilizar esses dois sinais para colocar em uma frase? Professoraninha. Então, vamos falar assim que você tá... Vai sinalizar. Hoje eu vou ao shopping com a minha família. Como que a gente vai fazer? Sinal de hoje. Olha só. Então, hoje. Aí, o sinal de shopping. Olha só. Shopping. Com a minha família. Eu vou. Uma coisa legal da língua de sinais. Olha só. São os marcadores. A gente colocou aqui, ó. Eu fiz desse lado aqui o sinal de shopping, ó. E aí, depois no final, eu coloquei o sinal de ir aqui. Desse lado. Porque eu sinalizei o shopping aqui. Se eu tivesse feito o sinal de shopping desse lado, aí eu ia fazer que eu ia com a minha família aqui, ó. Então, hoje, ao shopping, com a minha família, eu vou. Certo? Muito bem. Mais sinais. Vamos aprender mais sinais. E agora, o sinal de gostar. Você sabia que o sinal de gostar é um dos sinais mais utilizados na Libras? Muito utilizado. É o sinal de gostar. E ele também é muito simples para você aprender, ó. Você vai pegar a sua mão nessa posição e vai colocar aqui na frente do peito, aqui, ó. Do corpo e fazer esse movimento. Eu não vou tocar aqui o meu corpo por conta do microfone. Porque se eu colocar aqui a mão aqui, vai abafar o som. Pode dar uma interferência aí no som. Mas é esse movimento aqui, ó. Na frente do corpo. Gostar. Esse aqui é o sinal de gostar. E uma coisa desse sinal de gostar. Uma coisa muito bacana da língua de sinais é que a gente consegue explicar algumas coisas com a intensidade do sinal. E com a repetição do sinal. Como assim, professora Aninha? Se eu fizer esse sinal aqui de gostar com uma expressão facial um pouco básica, um pouco neutra, né? De gostar, a gente tá falando que a gente gosta, gosta de alguma coisa. Mas agora, se eu repetir o sinal com mais intensidade e com a expressão facial mais forte, mostrando, colocando mais intensidade na expressão facial e no sinal, significa que a gente não está só falando gostar. Tá falando que a gente gosta muito. Que a gente gosta demais. Então, por um exemplo. Ah, eu tenho uma coisa aqui. Ai, isso. Eu gosto. Eu gosto disso. Agora, isso aqui, nossa, olha. Hum, eu gosto muito mais. Com a expressão facial e ficar repetindo o sinal, significa que a gente está colocando intensidade, que isso é muito maior, certo? Então, gostar e gostar muito. Essa é uma forma que a gente pode utilizar para expressar na língua de sinais também. E um outro sinal importante, que é muito utilizado, até na língua portuguesa a gente utiliza demais, é a palavra mas. Ah, eu gosto de você. Mas, você sabe fazer isso. Mas, ah, esse mas, hein? Sempre tem o mas, né? E o sinal de mas é assim. Mas. E a expressão e o corpo também vai passar essa ideia, ó. Mas. E a gente não pode confundir, igual a língua portuguesa, o mas com o mais, certo? Mas e mas, eles são diferentes. Então, mas. E aí, a gente coloca o movimento no corpo também, do jeito que a gente estivesse falando. Vamos colocar numa frase para ficar melhor, para a gente entender. Por um exemplo, eu quero falar assim, olha. Eu gosto de bolo, mas eu gosto mais de pão. Então, eu gosto de bolo, mas eu gosto mais de pão. Então, vamos lá. Bolo, sinal de bolo. Posição na mão. Como se você estivesse cortando aqui as fatias do bolo, ó. Bolo. Então, bolo. Isso aqui. Eu gosto. Bolo. Eu gosto. E o sinal de gostar que você acabou de aprender. Mas, olha o sinal que você acabou de aprender também. Mas, eu gosto mais de pão. Mas, pão. Ó, o sinal de pão. É como se a gente estivesse pegando o pão e abrindo o pão no meio para colocar recheio. Mas, pão. Eu gosto mais. Eu posso fazer esse sinal aqui, ó. De mais. Que significa mais mesmo. Ai, gosto mais. Mais. Ou eu posso fazer o quê? Aquilo que eu te expliquei aqui. Mas, pão. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Fico repetindo o sinal. E colocando uma expressão facial mais forte. Para dizer que eu gosto ainda mais do pão. Mas, gosto muito mais. Certo? Então, a gente conseguiu utilizar aí nessa frase. Esses dois sinais que a gente aprendeu. Ó, vou fazer de novo aqui só para fechar. Bolo, eu gosto. Mas, pão, eu gosto muito mais. Aproveitando, então, que você já está aprendendo muita coisa aqui nesse vídeo. Deixa o seu like. Já deixa a sua curtida aqui, que é muito importante. E vamos seguir para você aprender mais ainda. Vamos agora aprender o sinal de ir. O sinal de ir, ele é muito legal. Sabe por quê? Olha só que bacana. Agora, você vai aprender um sinal que serve para várias situações. Um três em um. Você pode utilizar ele em três situações. Três formas diferentes. Então, o sinal de ir, ele também pode ser o sinal de foi, o sinal de vou, o sinal de ir, o sinal de irei, de iremos. Enfim, que é esse sinal aqui. Ir. A gente utilizou ele em alguma frase aqui anterior na hora de ir ao shopping. Vou ao shopping com a minha família. Então, agora, esse sinal aparece aqui de novo, por isso que ele é um dos sinais mais utilizados na língua de sinais também. Porque, olha só, a gente utiliza ele para dizer vou, para dizer ir, para dizer foi, para dizer fui. Então, é esse sinal aqui, esse movimento. Seu dedo e ir. Empurra, fui, vou, ir. Então, diversas situações. Quando que vai ser uma coisa ou outra, professora? Isso vai depender de quando que está acontecendo. Hoje, vou, né? Depende do tempo verbal. Hoje, então, ele significa vou. Ou, então, é ontem. E esse sinal aqui significa o quê? Se é ontem passado. É fui. Então, depende dessas situações, certo? Agora, vamos lá. Sinal de ir, de foi, de vou, enfim. E um outro sinal agora muito legal também é o sinal de perguntar. Olha só. Uma mão você vai deixar aberta assim. E a outra é o seu dedo indicador. Ele vai fazer esse movimento aqui para frente, ó. Perguntar. Perguntar. Muito legal. E esse sinal aqui de perguntar, você pode direcionar. Tem uma coisa que a gente utiliza na Libras, que são os sinais direcionais, que a gente utiliza na língua de sinais. Sinais direcionais. O que que é isso, professora minha? São os sinais que a gente direciona para uma pessoa. Então, a gente aponta. Por exemplo, tem uma pessoa aqui, eu vou fazer esse sinal apontando para ela. Se a pessoa está aqui, eu vou fazer esse sinal apontando para ela. Se está aí, eu vou fazer esse sinal apontando para ela. E o sinal de perguntar em Libras, esse daqui a gente utiliza em várias situações. Por um exemplo. Se eu vou perguntar a idade de uma pessoa, né? Qual a sua idade? A gente sabe que é uma pergunta por conta da entonação vocal. E a gente sabe que é uma pergunta quando nós estamos lendo por conta do ponto de interrogação. Na Libras, a gente pode fazer a pergunta fazendo a expressão facial. E até mesmo antes a gente fazer esse sinal de pergunta, ó. Daí você está explicando para a pessoa que você vai fazer uma pergunta. Então, ó. Deixa eu te perguntar. É a mesma coisa que a gente falasse assim, ó. Deixa eu te perguntar. Quando a gente vai conversar com alguém, né? De forma verbal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está sabendo disso? Então, olha só. Pergunta. Certo? E aí a gente já pode identificar na Libras que vai fazendo uma pergunta. Por um exemplo. Você tem namorado? Ontem você foi na festa. A gente já vai utilizar dois sinais aí, ó. O sinal de ir, que a gente aprendeu. E o sinal de perguntar. Então, a gente vai fazer assim. Deixa eu te perguntar. Olha só. Deixa eu te perguntar. Namorado, você tem? Ah, essa pergunta poucas pessoas têm coragem, às vezes, de perguntar, hein? Deixa eu te perguntar. Namorado, você tem? Pegou aí? Agora, a gente vai colocar assim, ó. Ontem você foi na festa. E nessa frase, na continuação da frase, nós temos a palavra foi. Que significa o quê? O ir, o vou, o foi, o fui. Certo? Então, olha só. Ontem. Ontem. Então, juntando tudo nessa frase, deixa eu te perguntar. Namorado, você tem? Ontem, lá na festa, você foi? Uhum. Certo? Agora, você vai aprender aqui quatro sinais. Eu já vou te ensinar os quatro agora. E são quatro sinais que você pode utilizar num primeiro contato com o surdo. Em alguma situação, em um primeiro contato com o surdo. Tá bom? E vamos aprender esses quatro sinais. E depois, já vamos aplicar ele em uma frase. Que você pode se comunicar em um primeiro momento. Quando você encontrar um surdo, em algum momento da sua vida. Então, vamos lá. Primeiro sinal. Sinal de conhecer. Vamos fazer dessa forma, com a nossa mão. É o quatro. E vamos tocar aqui no queixo, ó. Conhecer. Sinal de conhecer. Muito bem. Agora, o sinal de ajudar. Muito utilizado, porque todo mundo quer ajudar. Todo mundo precisa ajudar. Todo mundo precisa de uma ajudinha. Então, o sinal de ajudar, nós vamos fazer assim, ó. As duas mãos assim. Uma para baixo. E a outra mão, você empurra. Sinal de ajudar. E esse sinal de ajudar, a gente pode assimilar também, ó. Com um empurrãozinho. Com uma ajudinha. Uma pessoa que precisa de uma ajuda, ela precisa de um empurrãozinho. Certo? Então, ajudar. O sinal de poder. Poder. Aqueles poderes. Poder de Gladstone. Não. É como que é poder? Os poderes de Gladstone. Então, coloca um... Não. Não é esses poderes, assim, sobrenaturais. É poder de posso. Posso fazer algo por você? Posso te ajudar? Pode, sim. Então, é esse poder. Sinal de poder. Posso? Posso. Então, se você quer perguntar, você vai mudar a sua expressão para uma pergunta. Posso? Se você quer falar que pode, você vai colocar uma afirmação no seu rosto. Pode. Então, poder de posso ou pode. E o sinal também de bem-vindo. Como que eu posso sinalizar bem-vindo, professora Aninha? Preciso receber alguém em algum lugar? Ou receber uma pessoa e ouvir que ele é surdo? Então, como que você pode fazer? Bem-vindo. Olha só. Bem-vindo. Bem-vindo. Ou só de você fizer esse sinal aqui, pegar a pessoa e puxar assim, ó. Bem-vindo. Você já está falando o sinal de bem-vindo. Já está dizendo isso, já está passando essa ideia. Então, bem-vindo. Juntando agora esses quatro sinais, olha só. Conhecer. Ajudar. Pode. Pode e bem-vindo. A gente já consegue colocar em uma frase, em uma situação, para você utilizar em um primeiro momento, quando você se comunicar com o surdo. Quando você for conversar com o surdo. Vamos imaginar que você está em um lugar e aí você percebe que tem um surdo lá na loja, em algum estabelecimento, enfim, qualquer lugar que seja. E aí você pode chegar e fazer esse sinal aqui, ó. Bem-vindo. Você está falando para ele ser bem-vindo. E aí você vai oferecer ajuda. E aí você pode, de repente, ajudar, conduzir ali uma situação. E depois você vai fazer assim, ó. O sinal de prazer em conhecer. O sinal de prazer é esse sinal aqui de gostar. É o sinal de gostar em livros que você já aprendeu aqui também nesse vídeo. Então, o sinal de gostar. Então, você consegue juntar tudo que você aprendeu por aqui e começar a sinalizar de uma vez por todas. Como você pode perceber aqui também nesse vídeo, você pode ver que a língua de sinais, ela tem muitas técnicas. Não é apenas sinais, né? Soltos e se você quiser aproveitar e conhecer um pouco mais, receber conteúdos exclusivos que você não encontra aqui no YouTube e com muitas dicas, muitas práticas, muitos aprendizados em livras. Vou deixar um link aqui abaixo. Você pode se inscrever e que você vai receber esses links de forma aí, ó, de conteúdos exclusivos. E o mais legal é que é gratuito, tá bom? Então, coloque aqui, ó, se inscreve e venha aprender muito mais. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha aqui, ó, esse vídeo com os seus amigos e com o mundo. E me siga nas redes sociais.